O rei D. Manuel, 14º rei de Portugal, nascido em 31 de maio de 1469 em Alcochete e filho do infante D. Fernando e da infanta D. Beatriz, aceitou ser entrevistado, nomeadamente, para falar do papel que teve na descoberta da Índia e na viagem de Pedro Álvaro de Cabral, que terminou com a descoberta do Brasil. E agora, vamos dar entrada a D. Manuel I. Olá, tá. Olá, tá. Em primeiro lugar, gostaria de agradeceres a oportunidade que nos deu de o entrevistarmos. É um prazer estar perante uma figura real. Começando a entrevista, gostaria de perguntar como se tornou rei. Obrigada a eu por me terem oferecido esta oportunidade a dar a conhecer os meus benefícios para Portugal. Para me tornar rei, foi uma situação um pouco complicada. Diz que D. João II faleceu e seu único filho também. Depois, de morte D. João II, dentre as eras do Algarve, declararam a sua morte. Quem esteveu, desde o mesmo ano, ditaram-se o seu testamento que herdaria a crua do rei. Então, e qual foi o seu contributo para a descoberta do caminho marítimo para a Índia? Eu e o Baixo da Gama, depois dos mares de D. João II, e do capitão Esteveu da Gama, assumimos o desafio de continuar e concluir o descobrimento do caminho marítimo para a Índia. Quem era esse tal capitão? O capitão Esteveu da Gama era o pai do Baixo da Gama e acompanhando-lhes um segundo nas suas viagens. Quando chegaram à Índia, como é que as coisas correram? Eles, em 20 de mar de 498, chegaram à Índia. O Baixo da Gama, nesse dia, intervou ao Salmari uma carta minha a pedir-lhe acesso às riquezas do Oriente, principalmente às pescadinhas. Os muçulmanes foram na conversa? Não, eles não aceitaram o camcócio e por isso, com os naus cheiros de pimenta e de outras riquezas, o Baixo da Gama e os outros tiveram de regressar a Portugal em 29 de agosto, 1498. A sério? E não aconteceu mais nada? Aconteceu, aconteceu. Quando o Baixo regressou e deu boa nova, houve muitos festeiros. E eu, como generoso que sou, ofereci honras, títulos e vilas, com cintos e vilanovas no fundo. E depois desses acontecimentos, houve mais alguma viagem? Sim, sim. O Beirá-los Cabral me mandou por aí. Ai, sim. E por onde é que ele andou? Ele mandei preparar uma nova petição que se dirige ao Brasil, onde quem ele mandava era o Beirá-los Cabral. E ele conseguiu chegar ao Brasil? Sim, foi difícil, mas finalmente, no dia 22 de abril, 19 de anos, descobriu oficialmente o Brasil. Daí, partiram para a Índia, de onde trouxeram as naus cheias de crescerias. Chegaram a Lisboa, a 31 de junho de 1501. Só em 1914, é que ele foi mais conhecido, pois, a partir dessa altura, é que essa descoberta começou a trazer tantos lucros para Portugal. Estou a ver que no seu reinado aconteceram eventos muito relevantes. O caminho marítimo para a Índia, a descoberta do Brasil, por acaso, não terá feito mais nada para que no futuro os portugueses não se esqueçam disso? Sim, e eu mandei construir três monumentos, um deles, conhecido como gostei dos Jerónimos, em honra das escadas de baixo da gama à Índia, outro, denominado todo do ano, é a homenagem do Santo Petrônio, São Vicente, e, por último, o convêncio de Cristo em Tomás. Estamos quase a terminar a entrevista. Mas ainda gostava de fazer uma última pergunta. Não sei que sabe, mas todos os reis têm um cognome. Sabe qual é o seu? Sim, sei. Eu antes vi para aqui, estive a pesquisar sobre o que andaram a dizer sobre mim estes últimos anos, todos. e também vi isso. Eu era o Venturoso. Muito bem. E sabe por que razão lhes chamaram isso? Sei, Domêncio com o nome, porque tive muita sorte em andar no trono. E pronto, chegámos ao fim da nossa entrevista mais uma vez. Obrigada por ter aceito o nosso convite e espero que lhe encontrá-lo. Obrigada, até uma próxima vez. Com esta entrevista concluímos que Dom Manuel foi uma importante figura real para o nosso país devido, principalmente, à sua participação nos descobrimentos, tal como o caminho marítimo para a ilha, a descoberta do Brasil e a sua presença na construção do monumento histórico para o Portugal. E obrigada. Obrigada.